Fala galera, eu sou o André Mignoli do canal Filé Mignoli e hoje a gente vai fazer uma receita de carbonara uma receita super clássica, com algumas controvérsias e eu vou falar sobre elas hoje então, bora começar, sem mais enrolação, bora com a receita para fazer essa receita, primeiro a gente tem que falar sobre os ingredientes a primeira coisa é isso daqui isso daqui é goni chale, isso aqui é por cheixa e papada de porco curada não é tão fácil assim de encontrar mas é o que vai na receita original do carbonara tem alguns lugares especializados, algumas charcutarias, alguns supermercados que você consegue encontrar isso aqui no Brasil principalmente aqui em São Paulo, em São São Paulo alguns substitutos disso daqui na verdade o melhor substituto é você usar a pancheta curada barriga de porco curada muita gente usa bacon, tem muitos restaurantes mas qual a diferença do bacon para isso daqui? isso aqui é curado ele não é defumado, o bacon é defumado então é um outro sabor fica ruim no seu prato? não fica ruim, fica gostoso mas não é o sabor do carbonara clássico aqui você pode usar o que você quiser mas eu vou ensinar aqui para vocês a receita da forma mais clássica que existe além do nosso guanciale, a gente tem o queijo eu tenho aqui pecorino romano que é o queijo tradicional que se usa para fazer essa receita e eu tenho aqui parmesão ou tipo grana que eu vou misturar um pouco porque o pecorino tem um sabor um pouco mais forte então eu vou misturar um pouco com o parmesão mas o queijo tradicional para essa receita é o pecorino além disso, tem muita gente que pensa que usa creme de leite, creme fresco no carbonara não usa de forma alguma, creme entra na receita mas o carbonara tem um problema que se você não come ele na hora pelos ovos, pelo amido da massa, pelo queijo e tudo ele dá uma blocada então ele é um prato para ser feito e comido na hora dá para você fazer e guardar em alguns restaurantes, usa-se creme por esse motivo porque deixa um pouco mais cremoso mas a gente vai deixar cremoso mesmo sem creme aqui com essa receita com as técnicas apropriadas mas o creme evita que ele dê uma blocada então para os cozinheiros e restaurantes é um pouco mais cômodo e um pouco mais prático falando agora sobre a pasta sobre a nossa massa para essa receita tem que ser espaguete massa seca não tem outra opção é o que funciona é uma massa longa é o que é tradicional é o melhor por causa da consistência do molho para grudar melhor então essa aqui é a escolha agora que todas as polêmicas sobre esse prato já foram esclarecidas vamos fazer a receita efetivamente para começar a preparar a nossa massa a primeira coisa que vai ser os ovos um ovo mais ou menos para cada 100 gramas de massa que você vai cozinhar meu ovo está pequenininho eu vou colocar um a mais vou colocar um para cada 100 gramas e mais um no final na origem desse prato lá no começo do século XIX usava-se o ovo inteiro para fazer essa receita porque as condições alimentares não permitiam que as pessoas desperdiçassem uma parte hoje em dia alguns cheques usam apenas a gema ou o ovo inteiro misturado com algumas gemas para criar esse creme porque a gema tem uma textura mais rica e é um pouco mais saborosa eu estou usando o ovo inteiro para não desperdiçar nada e porque a gente tem o queijo que tem bastante gordura a gente tem o guanciale que tem bastante gordura então não vai dar muita diferença no resultado final e vai dar uma cremosidade uma riqueza no prato do mesmo jeito agora a gente vai adicionar o nosso queijo aqui eu misturei o pecorino e o parmigiano ralados bem no fino e eu vou misturar eles aqui para criar uma pasta agora a gente vai adicionar um ingrediente muito, muito, muito importante nessa receita que é a pimenta do reino eu tenho aqui em grãos eu vou macerar elas aqui no pilão você pode usar no moedor e tal pode de pozinho, de saquinho? não ficou horrível que isso tem que ser a pimenta fresca e você também não pode moer ela até virar um pó tem que ficar ainda levemente granulado agora tudo pronto nossa pasta está pronta a água já está quase fervendo para cozinhar o macarrão a gente vai começar a fritar o nosso quenchado ou bacon ou pancheta curada depende do que você for usar a gente vai fritar isso aqui devagarzinho senão ele queima a gente quer que ele libere todo esse óleo toda essa gordura que vai dar uma cremosidade uma untuosidade para o nosso molho então devagar e sempre agora que o nosso quenchado já está quase pronto ele solta muita gordura eu drenei um pouco da gordura mas obviamente eu deixei um pouco porque isso vai dar cremosidade isso vai dar sabor na nossa pasta mas agora que ele já está praticamente pronto eu vou desligar o fogo e a hora que nossa massa já estiver quase cozida eu vou voltar a ligar para ele terminar só de fritar água fervendo tudo pronto é hora de colocar a nossa pasta para cozinhar quando você está cozinhando a massa e sobe essa espuma aqui desse jeito tem uma forma muito simples de resolver isso é só assoprar a massa ainda não deu tempo ainda falta um ou dois minutinhos mas você tira um pouco antes porque ela vai continuar cozinhando aqui isso aqui está quente eu já liguei e a gente vai colocar sem escorrer a gente quer que caia um pouco dessa água do cozimento cheia de amido que vai ajudar a emulsionar e dar cremosidade no nosso macarrão agora o que a gente vai fazer a gente vai pegar uma concha ainda dessa água quente do cozimento cheia de amido e vai colocar aqui na nossa mistura isso vai ajudar a misturar vai ajudar a amolecer o queijo agora a gente despeja bem aqui e agora é a hora de mexer desligar o fogo que ele já está bem quente só esse calor já vai ser suficiente para cozinhar o ovo e dar a cremosidade que a gente precisa na nossa massa agora a gente vai mexer ele bem por mais ou menos uns um ou dois minutinhos que ele vai terminar de dar o ponto do macarrão e finalizar o nosso molho dar aquela engrossada porque o ovo vai cozinhar isso daqui tem que ser feito com fogo desligado ele tem que estar quente quando você coloca mas depois que você vira a mistura do ovo desliga o fogo olha aqui fica esse molho aqui esse molhinho cremoso não fica um ovo mexido se você deixar o fogo ligado o ovo vai virar ovo mexido o molho deu uma engrossada envolveu todos os fios do nosso espaguete e para empratar não é difícil é bem fácil você vai conseguir fazer desse jeito também a gente vai pegar uma boa quantidade e vai enrolar ele aqui na nossa concha para finalizar um queijinho enrolado por cima agora é hora boa é hora de provar o nosso macarrão ficou lindo deve estar uma delícia estou até deixando cair as coisas aqui então é isso uma delícia espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou se inscreve aqui no canal dá um like no vídeo me segue lá no instagram segue lá no tiktok faço algumas coisas legais também tem outras receitas tem dicas essa iseta aqui fácil de fazer rápida pouquíssimos ingredientes tenho certeza que vocês vão gostar então é isso galera um beijo e até o próximo vídeo e vai tchau 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 tchau